Oi pessoal, hoje vim gravar esse vídeo aqui porque a gente perdeu o Fausto lá do Hermes e Renato E tipo, teve inspiração e teve coisas roubadas entre a gente Encontrei com ele uma vez no metrô, ele tava muito louco E a última vez que encontrei com a galera toda do Hermes e Renato Eles estavam gravando o último programa deles pra MTV A gente conversou e eu falei que teve várias ideias que eu tive, que eles usaram E até o Bruno lá, o Bruno falou que eles deram sorte por isso Então eu só tô gravando esse vídeo pra mandar um abraço pra família E hoje pra mim foi um dia muito foda, que não tem nada a ver com a morte do Fausto E tô me expondo aqui pra vocês Só isso, um abraço aí pra família E... Vivam a vida Uma coisa muito valiosa Ele morreu, fez, sei lá, suicídio e tal Mas... Aproveita a sua vida É isso aí Tá? Tchau 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 Tchau